Olá pessoal, aqui é mais um Papo Reto com Zaratini e você que ainda não curtiu, curte aí o nosso programa, toca o sininho pra você ser comunicado e avisado toda vez que a gente estiver com um programa novo. E hoje nós estamos aqui com o nosso colega, companheiro, deputado federal Lindbergh, que é lá do Rio de Janeiro, do PT do Rio e que é um companheiro que já foi senador, já foi prefeito, já tem uma experiência enorme e é um dos companheiros mais combativos aqui da nossa bancada. Lindbergh, ontem nós tivemos aí a denúncia, entre aspas, da Folha de São Paulo de que o Alexandre Moraes não teria cumprido os ritos do judiciário no processo que ele move contra os golpistas, aqueles que tentaram em 8 de janeiro derrubar o governo legitimamente eleito do presidente Lula, uma tentativa que se iniciou muito antes, quando eles tentaram deslegitimar as urnas eletrônicas, depois quando eles fizeram atentado contra a polícia federal, derrubaram torres de transmissão de energia e até tentaram colocar uma bomba, um caminhão-tanque explodir lá no aeroporto de Brasília. O dia 24 de dezembro, o verso de Natal. O dia 24 de dezembro. Essa turma toda, ela está sendo processada e agora, tentando aliviar a barra deles, estão tentando achar um motivo para anular o processo. Conta para nós aí o que você está achando dessa situação. E dá uma boa tarde aqui para o presidente. Zara, um prazer estar contigo aqui, falando contigo. Você falou que eu fui deputado, prefeito, senador. Só não falou a coisa mais importante, líder estudantil. Opa! Cara pintado. Como você, com uma aluna lá, rapaz. Eu estou com tanto orgulho da aluna, que ela está fazendo de trabalho como vereadora. Eu fico torcendo tanto por ela. Mas deixa eu te contar. O fato é o seguinte, essa turma do Bolsonaro está desesperada. Essa matéria da Folha de São Paulo, na verdade, não tem nada a ver. Porque, veja, o Alexandre Moraes era ministro supremo e era presidente do TSE. Ocupava as duas funções. As duas funções. Não tem nada. A Folha de São Paulo foi uma matéria fora do rito. Fora do rito. Foi o que a quadrilha bolsonarista fez. Olha, Zara, eu estudei. Você sabe aquele inquérito sobre a tentativa de golpe? Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas no Brasil que leu aquele inquérito todo. Você sabe que eles tentaram ali oito de janeiro, mas eles queriam dar o golpe antes. O plano organizado, eles tinham inclusive data para prender Alexandre de Moraes. Dia dezoito de dezembro. A diplomação do Lula ia ser no dia dezenove de dezembro. Já tinha um oficial das Forças Armadas designado para essa loucura. Porque a tese era anular as eleições e prender Alexandre de Moraes. Eu não sei se essa coisa vazou antes o fato que Alexandre de Moraes antecipou a diplomação do Lula para aquele dia 12 de dezembro. Então veja, eu vejo uma tentativa de desqualificar, sem sentido algum, sem prova nenhuma, Alexandre de Moraes. Porque está chegando a hora do Bolsonaro ser julgado no Supremo Tribunal Federal por vários crimes. O primeiro, que vai ser denunciado agora, está na PGR, roubo das joias. Também, Zaratinho, aquilo ali é o seguinte, é uma turma de trambiqueiro. Tem tudo. Mensagem do Bolsonaro com aquele advogado, o Frederico Assef. O Frederico Assef indo nos Estados Unidos para tentar recomprar o Rolex. O Tenente Coronel Mauro Cid. O Tenente Coronel Mauro Cid fez delação premiada e contou toda a história. Contou de tudo. Eles foram ter que recomprar as joias, né? Foram recomprar as joias. Só que a Polícia Federal já estava monitorando. Você sabe que no dia que o Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, toma a decisão seguinte, olha, tem que devolver as joias. O próprio Bolsonaro, isso está no inquérito, do celular do Bolsonaro, manda uma mensagem para esse Frederico Assef. E o Frederico Assef responde, dizendo que vai nos Estados Unidos. Aí tem a ida. Quando o Frederico Assef chega nos Estados Unidos, liga para o Bolsonaro. Então a Polícia Federal pegou tudo. O Tenente Coronel Mauro Cid, roubo das joias. Tentativa de golpe. E rachadinha, porque esse é o outro... E a falsificação do atestado de vacina. Tem a falsificação do atestado de vacina. Que dessas, eu acho que na questão popular... É a mais leve. É a mais leve. Porque tem uma também que é muito forte. Que é uma rachadinha no Palácio do Planalto. Em que o Tenente Coronel Mauro Cid, ele pagava as contas da Michele Bolsonaro. Era dinheiro de corrupção. Então veja, é uma turma de trambiqueiros. Então eles estão tentando desqualificar o Alexandre Moraes. Mas acho que não vai dar certo. Eles aqui, eles sabem que é questão de tempo. Vai ter a denúncia no caso das joias. Eu calculo que ainda esse ano pode começar o julgamento do Bolsonaro pelo Supremo. E aí, pessoal, é comprar pipoca, ir para a frente da televisão, acompanhar o que vai acontecer. Eu acho que esse discurso que eles faziam, que eles se construíram em cima do discurso contra a corrupção do PT, atacando Lula, Lula ladrão. Isso aí vai ter um impacto muito grande no bolsonarismo. Porque vai ficar claro que o Bolsonaro faz parte de uma quadrilha de quinta categoria. Exato. Nós estamos vendo essa conflagração. Hoje o tema, ontem e hoje aqui, foi exatamente isso. O bolsonarismo desesperado tentando fazer propaganda da cassação do mandato do Alexandre Moraes. Quer dizer, eles querem impedir que o Alexandre Moraes chegue até o fim na condenação do Bolsonaro, que evidentemente vai levar o Bolsonaro para a prisão. É, não tem jeito, não tem jeito. Deixa eu te contar. No caso do golpe de Estado, de 8 de janeiro, tem gente que me pergunta, vão aliviar para o Bolsonaro. Eu digo, olha, vai lá, se existir um acordo no Supremo, não tem como. Porque são muitas provas. No caso do golpe de 8 de janeiro, você tem um comandante do exército do Bolsonaro, não é um comandante do exército do Lula, é um comandante do exército do Bolsonaro. O comandante da aeronáutica do Bolsonaro deram o depoimento na Polícia Federal. E falaram não só sobre a minuta do golpe, sobre detalhes da execução desse plano. Reuniões. Reuniões que eles fizeram no Palácio. Então não tem jeito. Não tem jeito do Bolsonaro não ser preso. Esse é o desespero deles. Tudo que eles estão fazendo agora é mirando isso. Mas eu acho que vai acontecer isso. E eu estou feliz por uma coisa, Zara. Eu estou andando pelo Rio de Janeiro e eu estou vendo que as coisas estão melhorando para o nosso lado cada vez mais. Porque, querendo ou não, o que está acontecendo é que o Lula está mudando novamente a vida das pessoas, dos mais pobres. Você sabe que agora foi anunciado, essa semana, a FAO fez um anúncio dizendo que o Brasil está saindo do mapa da fome. Eu fui atrás dos números. A gente fechou 2022, o último ano do governo Bolsonaro, com 33 milhões de brasileiros numa situação de insegurança alimentar grave. Sabe para quanto? É um camarada que não consegue fazer as alimentações por dia. Por dia. Tem o grau médio, tem a grave. 33. Sabe para quanto caiu? Para 8,3 milhões. Nessa hora que dá uma satisfação. Você tem a tua história, tem o teu pai, o velho Zara, que passou a vida lutando, defendendo a causa. Nessa hora que ele diz, puxa, está valendo a pena. Claro. Porque isso é o motivo da nossa existência. É o motivo da nossa vida. A renda do trabalhador só em 2023 aumentou 11%. Dos 5% mais pobres, aumentou 38%. O que é que é isso? Várias políticas. A volta da política de valorização do salário mínimo. Aumento real para o salário mínimo. No governo do Lula, o aumento real já é de 6% acima da inflação. Isso tem um efeito enorme, principalmente na previdência. Benefício de prestação continuada para idosos, pessoas com deficiências. Então, é aumento do salário. A inflação que chegou em 2022, no governo Bolsonaro em abril, a 12%, fechou no ano passado em 4,62. Agora está em 4,65. Então, a inflação cai, o salário sobe, dinheiro no bolso trabalhador. Aí você teve já isenção de imposto e renda até dois salários mínimos. O Lula disse que vai chegar a 5 mil reais, mas já tem até dois salários mínimos. Mais dinheiro no bolso trabalhador. Aí você tem o Bolsa Família turbinado. Sabe qual é a média que a família está recebendo hoje? 680 reais. Então, isso vai criando um colchão de proteção social. Agora é o pé de meia. Pé de meia. 200 reais para cada jovem do ensino médio. O desenrola, que resolveu a dívida de muita gente. Aumento de emprego. Menor desemprego desde 1994. 6,9%. Então, tudo isso vai mostrando o seguinte, enquanto tem um que só ficava naquelas maluquices, tem um presidente que se preocupa com o povo, que melhora a vida do povo mais pobre. É por isso que eu estou sentindo lá no Rio de Janeiro, eu fui prefeito em Nova Iguaçu, da Embaixada Fluminense, eu estou sentindo que está melhorando. Está melhorando. Eu estou sentindo que a mulher evangélica, sabe aquela mulher evangélica que está ali, que em determinado momento foi contaminada por esse discurso, ela começa a defender o governo do presidente Lula. Então, eu acho que o Bolsonaro está no encalacrada, eles estão tentando virar o jogo, e pelo nosso lado a gente está com boas notícias. Lindbergh, veio aqui na Câmara ontem o presidente do Banco Central. Eu acho que é o bolsonarista que ainda ocupa um dos cargos mais importantes da República. E ao longo desses dois anos, ainda não completamos dois anos do governo Lula, mas ele vai ficar dois anos, até 31 de dezembro, no cargo, ele se esmerou em manter as taxas de juros mais altas do mundo. Ainda não conseguiu, porque teve um país que passou o Brasil... A Rússia, a Rússia, que está em guerra. Então, essa política do Bolsonaro dentro do governo Lula, na tua avaliação, qual é o efeito dela dentro do governo Lula? Dentro da política econômica do governo Lula? Primeiro, tem um absurdo aqui, essa coisa de autonomia do Banco Central. Imagina, o Lula foi eleito com o voto da maioria do povo brasileiro. E você é eleito com um programa, inclusive com um programa sobre economia. Aí você entra na presidência da República e você percebe que a parte maior da política econômica não é do presidente da República que foi eleito, de um presidente do Banco Central que foi indicado pelo Bolsonaro, mas um presidente do Banco Central que nunca escondeu o seu lado. Veja, o presidente do Banco Central tem que ter isenção. Ele era presidente do Banco Central autônomo quando ele fez um agregador de pesquisa para a campanha do Bolsonaro. Ele foi fotografado, fotografaram o celular dele e viram... Ele participava já no governo do presidente Lula de um grupo ministro do Bolsonaro. Ele participou de um converscote político com o Tassiso. Diz que o Tassiso tinha chamado ele para ser ministro num possível governo, eventual governo do Tassiso no futuro. Então veja, esse sujeito que é o presidente do Banco Central. Eu falei dos números da economia. O mercado dizia no ano passado que a economia ia crescer 0,8%. A economia cresceu 2,9%. Boletim Fox. Boletim Fox. Tem uma turma que torce contra o governo. Eu tenho uma certeza. Se não fosse o Roberto Campos Neto no Banco Central, a economia cresceria mais de 3,5%, 4% ao ano. Eu não tenho certeza porque trava. Você coloca uma taxa de juros desse jeito, o que o empresário vai investir o pequeno negócio? Fica difícil. Sem dizer o aumento da dívida do governo. Claro. Que é calculada com a taxa Selic. Então nós estamos com mais de 800 bilhões de dívida, que é fruto, esse aumento é fruto da taxa de juros. Porque o governo não está se endividando. Você fez uma fala brilhante ali, porque teve uma hora que o Roberto Campos Neto disse o seguinte. Ah, taxa de juros é a dívida. A dívida cresce muito e a gente tem que aumentar os juros. E o Zaratini pegou o Roberto Campos Neto e foi em cima. Porque ele disse, poxa, na verdade, um dos motivos do crescimento da dívida é a taxa de juros. Veja bem, você pagar quase 800 bilhões por ano por essa política monetária. Cada ponto de juros a mais significa mais de 40 bilhões. Então veja, essa política do Roberto Campos Neto é que aumenta a dívida brasileira. A gente sabe, sabe com o Lula. O Lula, quando ganhou a eleição, a dívida líquida brasileira, lá em 2003, era de 57%. Caiu para 34%. Caiu porque a economia cresceu, entendeu? Claro. Então é uma trava muito grande. O Roberto Campos Neto é uma política de sabotagem. E olha, teve uma sabotagem que a gente tem que falar. Com esse aumento do câmbio, o aumento do dólar, que não tem nada a ver com a economia brasileira, ele poderia ter vendido o dólar das reservas brasileiras e se omitiu. Não fez absolutamente nada. O Banco Central ficou quietinho e o dólar aumentando, aumentando, e eles ainda fazendo piadinha. É culpa das declarações do Lula. É culpa da declaração do Lula. E a gente viu o quanto que isso foi exatamente uma sabotagem do Banco Central de não atuar nesse momento que estava aumentando o dólar. Agora o dólar está caindo, mas naquele momento aumentou e isso impacta na inflação também. Até porque ele, no governo Bolsonaro, ele fez ao Banco Central várias intervenções em relação ao câmbio. Ele podia ter feito. Ele, na verdade, queria criar aquele clima de terrorismo contra o governo. O dólar está disparando, a inflação vai disparar. Era esse o clima. Na verdade, ele o tempo todo trabalhou para piorar as expectativas do mercado, para tentar reduzir a taxa de juros. Ele não quer que o governo Lula dê certo. Na verdade, é isso. Ele quer atrapalhar o máximo. Agora ele vai ter que responder no Conselho de Ética. Porque você sabe que tem duas denúncias. Uma denúncia quando saiu aquele escândalo do Pandora Papers. Foi organizada por jornalistas investigativos do mundo inteiro em que apareceu as contas dele, do Paulo Guedes. E tem uma segunda, que ontem você estava lá na audiência com o Roberto Campos Neto. Eu perguntei a ele. Porque eu fui informado de nomes de empresas dele aqui no Brasil. Fundos exclusivos. Os fundos fora do país são chamados fundos offshore. Que é esse escândalo do Pandora Papers. As contas que ele tinha no Panamá. Mas ele tinha aqui fundos exclusivos. Eu já tinha feito um questionamento a ele na última reunião, que ele veio aqui no ano passado, que ele não respondeu. Eu voltei a fazer agora. Apresentei o nome das empresas, fundos exclusivos que ele é proprietário, e eu perguntei se elas eram remuneradas pela taxa Selic, ou pelo IPCA, que mede a inflação. Zara, ele se calou. Ele não respondeu. Você viu. Eu perguntei. Mas você sabe a resposta. Eu sei. Claro que era remunerado. Ele vai dizer depois, parece que eu já sei, tem os advogados dizendo o seguinte, ele vai dizer, ah, eu não estava gerindo. Era um trust. É meu, mas eu passei a administração para outro. Mas isso não cola. O código de conduta da alta administração impede que a pessoa que tem aquele cargo seja beneficiado por uma política. Ou seja, se a taxa Selic sobe, ele está ganhando dinheiro. Exato. Quanto é que ele está ganhando nisso? Isso é um absurdo completo. Completo. É isso. Minha gente, nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Lindbergh Faria. Queria agradecer você, Lindbergh, dessa participação aqui, nesse nosso podcast. E toda vez que você quiser vir aqui, vamos vir aqui para discutir os temas do momento. Pô, eu te agradeço muito. Para mim é um prazer enorme estar aqui com o Zaratini. Você tem um parlamentar aqui que é atuante, que entende de tudo, o orçamento, aqueles detalhes aqui. É o Zaratini. Para mim é um prazer enorme estar com ele aqui. É isso aí. E vamos lá, minha gente. E mandar um abraço para a Luna Zaratini. Vitória, Luna. Boa. Valeu, Zaratini. Valeu, galera. Valeu, galera.